Olá turma boa, olá turma massa que acompanha o canal Neguinho Rita Viana, meu muito obrigado minha galera, estamos chegando aqui na cidade de Afogados da Engazeira, Pernambuco, aqui no alto sertão do Pajeú, cidade do nosso nordeste, é minha galera, estamos juntos minha turma, estamos juntos, vamos chegando aqui nessa bela cidade de Afogados da Engazeira, Pernambuco, Neguinho Rita Viana, canal Neguinho Rita Viana, passando aqui mais uma vez com essa turma boa, vamos pesquisar aqui preço nessa feira de criação aqui da cidade de Afogados da Engazeira. Pernambuco, é minha galera, vem para cá, vamos com essa turma boa, essa turma massa aí, vamos pesquisar preço, registrar essa feira maravilhosa e pesquisar preço, também já está passando esse gado bom, esse gado top, aqui que fica ao ladinho, a feira do gado, aqui fica ao ladinho dessa feira de criação, vem para cá, vem com a gente, vamos que vamos entrar aqui na feira de criação aqui da cidade de Afogados da Engazeira, Pernambuco. Muita gente, muita criação, muitas pessoas boas e vai passar informação, passar preço dessas criação boas para a gente, vamos registrando aqui, a primeira vez vindo aqui na cidade de Afogados da Engazeira, vai ser a primeira de muitos, nós vamos estar por aqui, registrando e perguntando e pesquisando preço, com esse pessoal bom, esse gado maravilhoso, esse pessoal bom aqui da, essa bela cidade, vira isso que acontece, todos os sábados, aqui em Afogados da Engazeira, Pernambuco. Aí minha galera, já muita criação boa aqui, viu, muita criação boa, que os amigos trazem para essa bela feira. Bom, adeus meus parceiros, desculpa o incômodo aí, viu, tá de quanto os bodinho? 600 a paria, 600 a paria, boa de uma cabra, né, boa de uma cabrinha aí, 600 a paria, que raça é? É mistiço, né, mistiço, né, mistiço, isso. As Nubriã, né, opa, muito bom, essa criação boa aqui, gente, aqui da cidade de Afogados da Engazeira, feira que acontece todos os sábados, todos os sábados, tem essa feira boa, essa feira massa aí, e quer passar o número de contato ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo. Só na feira mesmo, né, o nome do parceirão? Edivar. Edivar, é daqui de Afogados mesmo? Aqui de Afogados mesmo. Valeu Edivar, obrigado, tamo junto, meu joio, obrigado. Aí meu parceiro, bom dia. Quer passar preço pra nós? 500 contas aí a pedida aí. 500 contas juntinha aí, pareidinha. É, o casal também, né, o casal também. Cabrinha vermelha aí, e o bode branco, muito bom pra aqui aí. Eu também fico bravo. Eu também fico bravo. Muito bom aí, ó. É, demais, papai. A boa de novo aí, na cabrinha nova também. Aí quer deixar o número pra contato ou só na feira? Só na feira. Só na feira, né? O preço mesmo, tu falou? 500 reais. 500 reais a pedida, né, a pareia, né? Valeu, meu parceiro, muito obrigado, uma boa feira, viu? Esse aqui é o rapaz. E esse daqui, tu tá também, né? Sim, o rapaz aqui é? Boa dia, meu parceiro. Bom dia, meu ouvido. Tudo bom? Pro nome do jovem, por favor. Pro nome do jovem. É o Tado Bagaceira. O Bagaceira, esse aqui é o Bagaceira. Ô, Bagaceira, quer passar o preço pra lá? Esse aqui é 550, o rei é com o bode. 550, os dois também. 550, aí. Só não vou dar porque eu tô quebrado hoje. É, pra dar não dá certo, né? Mas é isso aí, meu jovem. É, 500 contra os dois aqui, esse cabinho. Tem um cheiroso aqui também, ó. Esse bodinho. Capado, o bodinho capado. Isso. E também a ovelhinha aqui, 500 contra os dois. Do nosso parceirão aqui, Bagaceira. Rapaz, tá com a mão na cabeça aí. Porque ele tá com muito dinheiro aí, tá preocupado. Né? Isso é esse reboque pra vender, então, velho? Olha esse reboque aí. Vamos divulgar, vamos divulgar, né? Viu mesmo que tá vendo isso aí? Vamos divulgar, pronto. Isso é 1.700, viu? Tem um show que dá pra morrer uma camisa. 1.700, o reboque aí já pra levar as criação também. Ô, Bagaceira. Então, faz isso. Já deixa o seu contato pra o pessoal ligar pra você. Só na filha, né? Valeu, valeu. Ô, Bagaceira. Um prazer, viu? Oi, meu filho. Obrigado, viu? Ô, padão. Valeu, valeu. Obrigado mesmo. E aqui também. Gente, aqui o pessoal passa preço mesmo, viu? O pessoal aqui é muito bom. Boa dia, meu parceirão. Boa dia, meu jovem. É seu, é? É nossa aí. Você quer passar preço pra nós? O pessoal cobra muito. Ninguém pergunta preço aí pro pessoal. Aí eu peço a 300, viu? Mas tem o preço de vender. Quanto pode cabar do e mesmo? Aqui é a 300, né? A 300 um pelo outro, né? É. Pronto. Cabrito bom. Cabrito muito bom aqui. É bom. Bota a cara pra cá, cê vai. Pra nós mostrar. A 300 pontos cada um. A 300 pontos cada um. Olha só essa. Essa novelha pintada aqui. A 300 pontos, viu? A 300 pontos cada um pelo outro. Essa marromzinha, essa novia. É uma novia, né? Vermelha? É quatro botas capadas. Quatro botas, né? Ah, quatro botas capadas aqui. É quatro botas capadas, é. A 300 um pelo outro. E esse do reboco? É. Esse do reboco é o mesmo? Esse também é a 300 também? É. A 300. No caso são cinco botas. E ainda tem o choro ainda. Você quer deixar o número pra contato? Só na filha. Só na filha, né? Mais um nome do jogo, por favor. Adelmo. Adelmo, né? Adelmo, obrigado, meu joi. Valeu mesmo. Opa. Aqui é mais um carneirão. Muito bom. O Adelmo, aqui é teu também, Adelmo. É não. O menino que amarrou aí. Foi, né? Obrigado, viu? Obrigado. Boa feira. Opa, vamos aqui onde está mais outra. Turma aqui com mais outro. Mói de carneiro e borrego bom. Bom dia, meu parceiro. É seu aqui, é? É. Dá pra passar preço, meu joi, por favor? Não. Quanto já tem aí? Olha aí. Isso é muito bom aqui. Isso é muito bom aqui, ó. Mói de ovelhinha muito boa. Borreguinho bom também aqui pra criar. Muito massa, muito bom aqui. Vai vendo aí, pessoal. Onde dá nós pesquisa preço, onde dá nós registra. Estamos registrando aí. Estamos registrando aí e pesquisando preço. Está vendo essa feira boa? Essa feira massa aqui de Afogados da Inglaseira. Feira essa que acontece todos os sábados. E a gente vamos passando aqui. Hoje, o canal Neguinho e Vita Viana passando nessa feira massa de Afogados da Inglaseira. Pela primeira vez, a primeira de muitas. Primeira de muitas que nós vamos estar sempre passando por aqui e registrando preço de criação. Hoje, dia 13 de abril do ano 2024 e a gente passando aqui por essa turma boa. Essas criações e registrando e pesquisando preço. Se você está assistindo aí, galera, já é inscrito, meu muito obrigado, ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Por gentileza, curte, compartilhe a cada vídeo e estamos juntos e misturados nessas atividades e passando por esses pessoais bons, pessoal maravilhoso e também registrando aqui. Preço de criação e conhecendo mais amigos e amigas, que é o bom e importante, a gente estarmos sempre se divertindo, trabalhando e correndo atrás para divertir a nossa turma, o nosso dever, a nossa obrigação, que é quem faz darmos continuidade ao nosso trabalho. E aqui tem mais um reboque, já completinho, recheado de criação, de bode e ovelha. Aqui está recheadinho, viu? Está recheado esse reboque aqui e também tem mais aqui já por fora, de fora aqui. Pena que o dono não está, minha galera, para a gente pesquisar preço desse mói de bode bom. E ovelha também, mas a gente está me registrando, estamos me registrando e depois a gente já passa mais preço desse... Essas criações boas para todos os nossos amigos e amigas. Muita criação boa que tem todos os sábados aqui na cidade de Apogados da Engazeira, cidade do Alto Sertão do Pajeú, cidade do nosso Nordeste, aqui no Pernambuco. Muito boa, muita criação boa, muita criação top. Vai vendo aí, vem com a gente galera, fica até o final do vídeo e você que está chegando, já deixe o seu super like. E os seus comentários para fortalecer mais o nosso canal, por gentileza. Curta, comente, compartilhe a cada vídeo. Vem para cá, vem para cá, que aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Vem para o canal Neguinho Itaviana e arrocha no like, arrocha no like. E deixe os seus comentários, por gentileza. Para fortalecer mais o nosso canal e para que o YouTube venha a divulgar para mais pessoas. E a gente está conhecendo mais novos amigos e registrando esses e muito mais. também nossos parceiros vendendo essas galinhas, vendendo a galinha capoeira aqui nessa bela feira da cidade de Afogados da Engazeira, passando hoje aqui nessa bela cidade, registrando uma grande feira de criação. Para você que já é inscrito e também membro do canal Neguinho Itaviana, deixe o meu abraço especial e o beijo no coração de cada um dos nossos inscritos e inscritas. E você que está chegando, já lhe convido para você se inscrever no canal. Convido para você se inscrever no canal, deixar seu like e seus comentários, que é muito importante para o nosso canal. Vem para cá, já se inscreve no canal, fica no vídeo aí até o final, minha galera, que é para a gente estarmos juntos, sempre juntos e misturados. E o meu, muito obrigado. Essa é a feira de Afogados da Engazeira, a feira é essa que acontece todos os sábados. Todos os sábados nós vamos estar aqui registrando e pesquisando o preço. Para passar para os nossos amigos e as nossas amigas. E a feira de Afogados da Engazeira, a feira de Afogados da Engazeira,